Os filhos sumiram e a mãe só reza Pra voltarem com vida, o pai no trabalho Sem saber que as filhas estão perdidas No bairro eu só choro, vizinhas descalças a baterem latas Coitada da mãe, às vezes o pensamento é que lhe mata Agora me diz, me diz, cadê a polícia? Porque foi mesmo ao lado das quatro a móvel onde levaram a Patrícia Todos os dias peço a Deus pra ver se as bênçãos recaem sobre nós Bebê de dois anos, encontrado morto, nunca lembra doce Mãe traumatizada, a filha apareceu mas foi violada Não ficou calada, encontramos um gajo morto às madrugadas Porque o gajo violou com suas pradas Mãe traumatizada, a filha apareceu mas foi violada Oh, 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 oh Coração doi Eita Plenil Music Coisa doce Obrigado.